As flores singelas são pra te enfeitar E pra ver seu sorriso, vamos choferar As flores singelas são pra te enfeitar E pra ver seu sorriso, vamos choferar Senhora, rainha, só linda estás Trouxemos presentes pra te ofertar Deus te desce, oh Maria, é sinal de oração De qual ele pedimos sua proteção Deus te desce, oh Maria, é sinal de oração E pra ver seu sorriso, vamos choferar Senhora, rainha, só linda estás Deus te desce, oh Maria, é sinal de oração Deus te desce, oh Maria, é sinal de oração Deus te desce, oh Maria, é sinal de oração Senhor, rainha, só linda estás Deus te desce, oh Maria, é sinal de oração Deus te desce, oh Maria, é sinal de oração Deus te desce, oh Maria, é sinal de oração Deus te desce, oh Maria, é sinal de oração Sinal de oração nécia A coroa é prova de quem soube amar Grazei seu sorriso, olhemos pra ti A coroa é prova de quem soube amar Grazei seu sorriso, olhemos pra ti A coroa é prova de quem soube amar Grazadoras famílias do nosso país As crianças e os jovens esperam em ti Senhora, rainha, sua vida está Nos tempos presentes pra ti ofertar Grazei seu sorriso, olhemos pra ti